Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira, que eu te quebro a cara, tá escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não faça eu ficar nervoso, português! Não doeu, irmão. Ah, não doeu? Que droçado. Aí, outro. Bernardino, abra as tuas asas e volta para o céu. Ah, pareceu um valente, é? Pois bota o pé dele no formigueiro que eu quero ver a valentia. Por que que a senhora não senta em cima de um pra ver se a terra é fofa? Não fala com a moça. Candidão, eu tô conhecendo esse cabra. Cabra, não. Bode, dona Cabrita. Tu não tava com a gente quando eu perdi meu bando? Tava. Saí da cadeia hoje. Passei um ano lá. Tô louco de saudade da minha família. Tô deu peso. A primeira vez que eu perdi. Eu também, na hora lá, eu puxava o gatinho, puxava o gatinho e não saiu bala de jeito nenhum. Ixi, o mesmo aconteceu comigo. Parecia assombração. Tão precisando de mim ainda? Não. Então, eu posso ir embora. Agora que eu sei que é um dos nossos, pode. Mas é claro que eu sou dos seis. Eu perdi o sotaque e foi esse ano que eu tive na cadeia. Posso ir? Pode. Mas cuidado com a boca. Ah, não tem perigo. Lá vai é fechado. Não vou nem... Não vou nem... Não vai é fechado. Não vai é fechado. Não vai é fechado. Não vai é fechado. E agora convido a viúva do defunto para descerrar a placa. Meus amigos, nossa terra está em festa. E para o maior brilhantismo da data, o povo de Sororoca vai ter a felicidade de ouvir a palavra do jovem e brilhante advogado que vai falar sobre o nosso herói Bernardino Xabá. Palmas para o jovem! E em todos os recantos espalhavam o terror e a destruição. O Bernardino Xabá ficará nos anais da história. Sua coragem e seu desprendimento servirá de exemplo às gerações futuras. Recordemos um pouco o transe desesperado que atravessamos. Foi algo apocalíptico, tenebroso. O famigerado Zé Candieiro e seu bando tomaram de assalto nossa pequena cidade. Atearam fogo às vossas casas, raptaram mulheres, mataram homens e crianças. Oh, espanhol! Oh! Por amor de Deus, me deixe em paz! Vem aqui, sua besta! Incendiaram nossas colheitas e levaram o fruto de vossos trabalhos. Agora estou confiante que eu sou vidente. Olha lá a alma do teu defunto marido. Desceu do céu para assistir homenagem. É pena que tu não possas ver. Eu estou vendo. É ele mesmo. Eu não suporto mais. Eu vou embora. Seu Mané, esse tá vendo mesmo a arma do homem? Então, é o Bernardino, é lá ele em pé. Que que tá ali? É o Bernardino? Que? Santa Bárbara! Sem nada temer, enfrentou o bárbaro com o desprendimento de mártir e, na sua luta homérica, contou com a ajuda de sua benegada família. Esta bondosa mulher vem representando Sabe? O Inho Mané, aquele homem da venda, ele vê espírito, é vidente. Eu já ouvi falar isso mesmo. E a Guarica mesmo, ele tava ali falando com a viúva do Bernardino. A coitada agarrou a tremer, despencou a chorar e saiu correndo pra dentro da casa. E o esquerdo sartei de banda. Não tem medo de assombração? Sem o dom da cultura, sem mesmo ter frequentado escolas, Bernardino trazia a alma impregnada de uma profunda solidariedade humana e de um grande amor por seus irmãos. Não tem medo de assombração? A alma! Ao som dos clarins celestiais, formado entre arcanjos, ele vestia a camisola branca dos puros e, debruçado sob uma varanda em nuvens, ele assiste consternado, mais feliz esta manifestação. Esta placa é o tituto de amor e carinho ao herói dos heróis de Sororoca. O que será que aconteceu? Falei alguma bobagem? Por que foi todo mundo embora? Falou bobagem nada. Você até que estava falando bonito. Não estou entendendo isso. O senhor é daqui, é? Não, eu vim especialmente para participar desta festividade. E o senhor é daqui mesmo? Não, senhor. Então, muito obrigado por o senhor ter ficado ao meu lado, pela sua solidariedade. Prazer, doutor Paulo. Ah, pois não, doutor. Eu sou Bernardino Jabá. Ah, muito prazer, Bernardino. Hã? Bernardino, não! Vem aqui, ô. Ué, o homem não gosta de Jabá, gente. Bernardino, estou aqui. Bernardino, estás a penar. Não, português. Pois agora que eu estou contente que eu vim pra ficar junto com a minha família. Bernardino, volta pra donde viés. O quê? Volta pra cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira que eu te quebro a cara. Está escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não faça eu ficar nervoso, português. Não doeu, irmão. Ah, não doeu, que engraçado. Ai, opa. Bernardino, abre as tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto ferido pra lá que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me atormenta, português. Ô cavalos do chumaré, cavalgai em busca desta alma penada e fazei com que ela encontre o caminho da luz. Português. Português. Vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus. Você enlouqueceu, português. Bernardino. Não, português. Quem está com medo de você agora sou eu. Bernardino. Não. Volta, Bernardino. Volta para o céu. Pois sim que eu vou voltar. É de manhã vou trabalhar.